Tvc Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga. Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Tvc. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Tvc Agora. E aí, Rudi? E aí, minha gente. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo ao seu Tvc Agora. Muito prazer. Eu sou o Rudinei Vieira. E a partir de agora tem notícia, tem informação, tem a sua participação, interação. Daquele jeito que você gosta, daquele jeito que você sabe que é diferenciar. No jornalismo popular, o jornalismo feito pro povo. E, obviamente, sempre trazendo o que é relevante, o que impacta o seu dia. Tá aqui, na tela da Tvc. E a gente já começa destacando aí alguns assuntos do dia de hoje. Deixa eu ter um fio sobrando aqui, ô... Tem não? Tá não? Tudo danado aqui. Vamos lá, minha gente. Bom dia pra você. Então, não esquece que nós estamos transmitindo ao vivo pela sua Tvc HD, canal 13.1. Simultaneamente pela Rádio Cultura FM 106.5. E, obviamente, também pelas nossas plataformas digitais, pelos nossos Facebooks. São duas páginas pra você poder assistir a nossa live. Facebook.com.br.cultura.tvc e também JP News MS. Faz o seguinte, dá essa moral pro Rudi. Poxa, a minha última semana por aqui à frente do Tvc. Desde já, eu quero agradecer as inúmeras mensagens de carinho que eu tenho recebido. Meu, muito obrigado. Tô feliz demais de ter conquistado o carinho de muitas pessoas, de muitos três-vagoenses. E, obviamente, vamos fazer dessa aí uma semana de muita alegria, de muita informação e, obviamente, também de interação. Então, você que tá comigo aí no Facebook, senta o dedo no compartilhamento pra ajudar a divulgação do nosso Tvc agora. Tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Ah, deixa eu mandar um abraço desde já pra minha querida Laísiane, que fez questão de vir aqui hoje, me dá um abraço, me dá um oi, né? E trouxe até umas trufas pra mim. Laís, muito obrigado. Muito Deus te abençoe e um beijão pra você. Vamos aos destaques de hoje do nosso Tvc agora. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Três Lagoas lançou mais uma obra, tá? É o Centro de Educação Infantil no bairro Santa Luzia. E também a gente vai falar com os moradores do Vila Nova que estão na bronca, estão bravos, chateados. Estão pedindo socorro, mas não é só por causa da violência, não, que, infelizmente, isso é um mal que assola todo o nosso país. O problema lá, aliás, por aqui, né, que é perto, é o mato. Terreno abandonado com o mato até o teto. E aí, como que faz? A gente já falou sobre esse tema aqui algumas vezes. Gera multa. Inclusive, agora, se o fiscal chegar lá, encontrar o terreno já cheio de mato, sujo, sem cuidado, multa direto. Não tem mais aviso não, até porque o aviso foi feito de forma ampla e muito bem divulgada. Então, por isso que é muito importante você, contribuinte também, cidadão, morador, fazer a denúncia. Que aí o dono, o proprietário do terreno vai tomar aquela multinha. Se for incidente, a multa dobra e pode ser multado de novo, de novo, de novo, de novo. E se não pagar a multa, o terreno vai aí, vai entrar em ação judicial e pode ser até mesmo leiloado, né? Pode ir pra leilão se não pagar. E olha, vamos trazer ainda também informações de um acidente trágico que aconteceu na BR-262, que infelizmente deixou uma pessoa morta. Daqui a pouco, informações ao vivo com o Alfredo Neto sobre esse acidente aí, que infelizmente vitimou mais uma pessoa na BR-262. E atenção, hein? Começa no próximo mês duas campanhas simultâneas de vacinação aqui em Três Lagoas. Uma contra a gripe influenza e outra contra o sarampo. Então, atenção, hein? Daqui a pouco a gente vai divulgar todo o calendário pra você poder se vacinar e também levar a criançada pra tomar essa vacina. Infelizmente, o transporte escolar rural aqui em Três Lagoas continua suspenso. Nós já falamos sobre isso há pelo menos duas semanas. E, mais uma vez, a gente vai tratar sobre esse tema porque muitas crianças, muitos jovens da área rural da cidade que precisam vir até a cidade pra poder estudar, não retomaram o ensino presencial por falta de transporte público. E, olha, a gente já começa, obviamente, também te convidando. Vem com a gente, fica por aqui. Essa é a sua TVCHD, canal 13.1. Lembrando aí que você pode mandar sua mensagem de texto pra cá também. Tem o nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp. Anota aí, salva na sua agenda. Alô, meu povo que tá ouvindo o nosso programa pelas ondas do rádio, pela Cultura FM 106.5. Anota, salva na sua agenda. 992344539. Manda foto, manda vídeo, manda beijo, manda seu alô, participe e interaja. Este aqui é o programa mais democrático do Brasil, com maior número de interação. Aqui você tem voz, você tem vez. E eu faço questão de ler a sua mensagem. Então, manda pra cá, seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Simbora, meu povo. É o seu TVCHD agora que tá no ar. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Três Lagoas lançou mais uma obra, tá? Foi o Centro de Educação Infantil, no bairro Santa Luzia. O Israel Espíndola esteve por lá acompanhando. Olá, Rúdi. Muito bom dia. Na manhã desta terça-feira, aqui no bairro Santa Luzia, inclusive neste terreno, foi dado aí a ordem, né? Foi lançada a planta para a construção de mais um Centro de Educação Infantil. Pra falar desta obra, tá aqui ao meu lado o prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, bom dia novamente. Quantos metros quadrados e quando é que realmente começa a construção? Bom dia, Israel. Bom dia, Rúdio. Em seu nome, cumprimentar a todos os nossos telespectadores e aos nossos seguidores. O dia de hoje, terça-feira, dia 22, mais uma obra sendo cravada no município de Três Lagoas. A construção de um novo CI aqui no bairro Santa Luzia. Uma obra de 1.400 metros quadrados, onde vai poder proporcionar e atender com melhor qualidade, tanto as nossas crianças e também proporcionar aí uma qualidade melhor aos nossos profissionais da educação. São 250 crianças que vamos podermos estarmos atendendo. A parte frontal da construção, onde vamos termos aí o estacionamento pra todos os servidores, embarque, desembarque, né? Que é um local bem centralizado, próximo aqui. O chaminé, né? Que é um marco também do nosso município de Três Lagoas. Ao lado também dessa grande belezura que nós temos, a nossa lagoa maior. E, enfim, agora de momento nós conversamos com a moradora, que a antiga, o antigo CI, 53 anos. Era um prédio já um tanto quanto velho, que não mais compensava nós reformar até, por conta que não tem espaço pra ampliação. E, ao mesmo tempo, não oferece condições sequer de estacionamento, tanto aos professores, aos cuidadores e também embarque, desembarque. Isso tudo nós temos que olharmos com um olhar clínico pra poder oferecer também segurança a todos. Quantas crianças serão atendidas aqui nessa nova CI? 250 crianças vai ser atendido nessa nova CI. Previsão de início da obra e entrega? Previsão da entrega, o início já é de imediato. Eu acredito que agora, ou final do mês, ou início do mês, a empresa já está pronta pra poder iniciar. O contrato é pra 10 meses. Nós já queremos, no ano seguinte, 2023, já podermos, já estarmos recebendo as nossas crianças nesse novo CI. Tá certo, prefeito. Muito obrigado aí pela informação. Então tá aí, Rude. Mais um centro de educação infantil, agora, desta vez, no bairro Santa Luzia. Volto com você nos estúdios. Que bom, né? Mais uma obra aí que o povo agradece, obviamente, porque faz a diferença, né? A gente sabe, a gente tá na rua o tempo todo, a gente que é jornalista, nós somos repórteres, apresentadores, a gente tá o tempo todo na rua, ouvindo a população, ouvindo o povo, e a gente sabe das necessidades. E isso é importante, eu sempre falo, que quando o povo vê obra, vê qualidade na saúde, vê qualidade na segurança, a sensação é de reconhecimento. O povo precisa ter o seu esforço reconhecido, porque quem paga as contas no final do dia é o povo, é a população. Quem paga imposto, quem paga água, luz, somos nós. Então, quando a gente vê obra sendo feita, quando a gente vê qualidade na saúde, quando a gente tem esse sentimento de reconhecimento, de saber que o nosso esforço de acordar todo dia cedo, pular da cama, trabalhar, pagar as nossas contas em dia, e sermos cidadãos com responsabilidade, aí a gente vê que todo esse esforço está sendo reconhecido, quando a gente vê o dinheiro vindo em forma de benefício. Afinal de contas, a gente sabe que a gente mora, a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, então, não é justo que poucos tenham acesso, e a grande maioria, que é quem paga a conta, fique só vendo a barca passar sem poder embarcar. Aí não, aí quando a gente vê obras grandes que beneficiam toda a população, aí sim a gente vê que todo o trabalho do povo está sendo reconhecido. Abre a imagem para mim, Ricardinho, abre a imagem, porque agora eu quero anunciar que já está por aqui. Fala, Kleber, meu querido, como você está, menino? Bom dia, Rúdio, bom dia, Três Lagoas, bom dia, região. Olha, melhor que hoje, você não vai ter. Eu quero um retorno seu, porque na semana passada, minha gente, nós ficamos aqui anunciando, quase que a semana toda, que era uma semana diferenciada, era uma semana especial. A Renault Guará estava com condições nunca vistas antes. E aí? Olha, foi show. Olha, o dia lá que teve o link ao vivo na loja, foi top, foi descontraído, a loja ficou um ambiente leve, tranquilo para trabalhar, e é só agradecer a sua equipe, tá? Que legal. Pelo esforço que foi feito lá, pelo bandinho que teve conosco, né? Foi muito bom mesmo. Pessoal de Três Lagoas, parabéns, obrigado por ter ido lá, pelo convite que foi aceito por vocês. Tivemos muitas vendas, viu, Rúdio? Que legal. Muitas vendas mesmo, né? Vendemos Master, vendemos Duster, vendemos Kwid, e ó, hoje eu trouxe um negócio especial. Como teve essa repercussão, Rúdio? Hoje eu vou vir com a promoção para arrebentar a boca do balão. Calma, então para o que você está fazendo. Alô, está comendo? Larga o prato. Coloca a colher, o garfo ali de canto, relaxa, senta no sofazão, porque eu sei que o pai e a mãe de família, que está pensando em adquirir o seu primeiro carro, zero quilômetro, ou até mesmo está pensando em trocar de carro, para, relaxa. A comida vai esfriar só um pouquinho, porque vale a pena. Vale a pena. Presta atenção nessa condição, porque este é o momento, então, para você que sonha em trocar de carro. E ó, vai valer a pena, Rúdio. Não, mas tem que valer, porque se pisou o pé aqui no estúdio, tem que valer a pena. E eu vou fazer uma com você hoje. Posso? Manda, opa. Um desafio. Manda. O cliente que estiver vendo, tá? O programa do Rúdio agora, tá? E comprar um Kwid, além do desconto que vai ter na loja, que é um desconto que eu vou passar para vocês aqui, o Kwid Zen, a R$58,990. É isso mesmo. Kwid Zen, R$58,990, completo. Mas para completar ele, faltava o quê? O multimídia com a câmera de ré. Então, se você estiver agora, escutando a gente, ou vendo a gente aqui, com esse cara aqui, já está falado. Vai ganhar o multimídia. Vai ganhar o multimídia. Então vem, então vem, então vem. Vem, 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 vem pra cá. Vem pra cá, porque é o seguinte. Neste momento, dá aqui esse negócio. R$58,90. Sabe aquele kit bacana multimídia que deixa o painel de carro parecendo uma nave? Parecendo um avião. É, você vai ter acesso. Eu não tenho isso no meu carro. R$58,990. Não, eu posso até fazer o que, sabe, R$58,990? Se você fosse instalar um kit multimídia, quanto sai hoje? R$2.400. R$2.400. Então é como se eu pegasse esse R$58 mil aqui e amassasse, porque você vai ter uma economia de pelo menos R$2.400. Então, corre pra Guará agora mesmo e conversa com o Kleber. Eu falo, olha, Kleberzão, vem cá, vamos conversar. Senta aqui, meu filho. Dá um café que eu mereço. Como é aquela história de kit multimídia? Verdade. E assim, outra coisa. Você comprando o carro ainda, você concorre a um Kwid 0KM. Aliás, só de você ir lá fazer o test drive, você já ganha um voucher pra você concorrer a um Kwid 0KM. Então assim, a Renault tá cheia de promoção. E outra que eu vou soltar aqui pra você. Nós estávamos com R$6.000 de bônus no Sandero semana passada e mais um emplacamento, não é isso, Rúdi? Isso. Que era o valor de fábrica, né? Que era repasse. Quebrou tudo, Rúdi. Quebra tudo. Esquece tudo que eu tinha falado semana passada. R$8.000 de bônus e emplacamento grátis. Caramba, minha gente. Olha só. Especial pra Três Lagoas. Somente Três Lagoas, tá? Especial pra cá. Três Lagoas. É post-cliente de Três Lagoas e região. Caramba, que legal. Tem que ser faturado dentro de Três Lagoas ou na nossa região, tá? Não pode ser faturado em Campo Grande, não pode ser faturado em outra cidade. A Renault liberou pra Três Lagoas, tá? Um lote especial, que é esse lote que eu tô passando pra vocês. R$8.000 de bônus no Sandero, mais um emplacamento grátis. É isso mesmo. Então é o seguinte. Selvíria, corre pra cá. Alô, meu povo de Castilho, cidade vizinha aqui do outro lado. Rio, corre pra cá também. Brasilândia, meu povo, vem pra Três Lagoas, que tá valendo muito a pena, porque o carro tem que ser vendido aqui, tem que ser faturado aqui. Não adianta você ir lá pra Campo Grande, não, pra qualquer outro lugar, porque não vai ter esse desconto. Exclusivo, R$8.000 de bônus pra quem comprar o Renault, seja o Renault... É o Sandero. O Sandero, que é um carrão, carrão, carraço, R$8.000 de bônus, mas tem que ser comprado aqui em Três Lagoas com o Clever. E olha só, se você quiser agora pegar seu telefone aí, anota aí, 21050646, porque assim, nós estamos com o estoque limitado. Então assim, pra você não perder essa oportunidade, liga agora lá, 21050646. Os nossos consultores estão agora no telefone, tá? Você pode falar com eles, vocês podem reservar seu carro, fazendo um Pix qualquer, você vai lá com R$1.000, você já reserva seu carro, é o tempo de você sair da sua cidade e chegar até aqui. Então não perde essa chance. E faz a reserva mesmo, viu gente? Porque tá faltando carro no mundo inteiro. E ainda bem que a Renault Guará conseguiu segurar alguns no estoque, então são poucas unidades, então tem que voar. E só lembrando, Três Lagoas, tá? Três Lagoas, e região. Tem que ser aqui. Tem essa promoção em qualquer outra loja da Renault Guará, tá? Cleverzão, certinho, obrigado, tá? Tá dado o recado, corre pra Renault, meu povo! Olha, vamos atender o povo agora? Vamos ouvir a população? Porque tem uma moradora aqui do bairro Vila Nova, que tá na bronca. Não só brava, ela tá pedindo socorro. Mas não é por causa que ela foi vítima, não. É porque ela não aguenta mais o terreno baldio sujo. A gente sabe, terreno abandonado atrai bicho, atrai bichos peçonhentos, cobra, escorpião, aranha, barata. Então, logicamente, que ela tá muito braba. Veja. Matagal é um problema sério em diversas regiões de Três Lagoas. O que deixa muita gente revoltada são os terrenos baldios em que seus proprietários não limpam. Este fica no bairro Vila Nova. Tem asfalto, energia elétrica, e claro, terreno sujo e com mato alto. O pior é que estes terrenos são de propriedade particular. Mas cadê o dono que não limpa? E esse abandono incomoda aqueles que moram na região. Ah, se todo dono de terreno fosse como aquele ali, ó. Tá limpo. Porque esse que começa na rua Manuel Ferreira da Rocha, aqui no Vila Nova, está completamente abandonado. Dá uma olhada na altura do mato. E aí as consequências, vocês já sabem, né? É inseto, escorpião, aranha, rato, e claro, ele, o mosquito Aedes aegypti. Além de tudo isso, tem a questão da insegurança. Este vizinho aqui teve que instalar e a cerca elétrica e também a concertina. Uma verdadeira fortaleza. A dona Marisa já procurou a prefeitura e pede por socorro. Olha, a consequência que está tendo é que está havendo muito bichos, muita mosca, muito pernelongo, rato, e assim, muito desconforto para a nossa casa, né? E a segurança, né? Que nós não estamos tendo. Porque o mato está alto, a gente não tem aquela paz que a gente tem que ter no nosso lar. Medo, 24 horas de pular alguém. E os bichos, né? Que está aparecendo. Esse dia parece um escorpião também. E não adianta o vizinho limpar de um lado e o outro lado deixar sujo. Então, acho que todo mundo tem que conscientizar e limpar cada um sua área. Então, eu estou pedindo socorro para ver se limpam esse terreno para a gente. Procura o dono, né? Achar o dono dele. Aí, eu necessitei estar pedindo socorro. E olha, obviamente que a gente faz um apelo, então, à fiscalização de obras aí da Prefeitura que possa dar atenção, então, para esses moradores do Vila Nova que passem por ali. A gente sabe que tem um quadrante e tudo mais, tem um roteiro que os fiscais seguem. Mas vale a pena, já que a gente está fazendo a denúncia aqui ao vivo, né? Já que o morador ali fez esse apelo ao vivo, por que não dar uma passada ali e dar uma notificada no proprietário para ver se dessa forma, então, ele toma a atitude de poder fazer a limpeza desse terreno. E dessa forma, deixar a moradora mais tranquila para poder ficar em paz. Afinal de contas, ela está convivendo, ou seja, está de parede e meia ali com esse terreno, atraindo tudo quanto é tipo de bicho. Inclusive, muito bem lembrado pelo Ricardinho, aqui do Cinegrafista do Estúdio, que o mato naquela altura ali fica fácil, fácil para o bandido conseguir se esconder. Então, daquela altura ali, fácil, fácil. Então, além de ser vítima de animais peçonhentos, pode ser vítima ainda de um outro animal ainda mais peçonhento, que é o tal do bandido, que é o tal do ladrão, né? Então, atenção à fiscalização de obras, dá essa atenção aí para o pessoal. O pessoal está clamando por esse auxílio, por essa ajuda, beleza? Mateuzinho, meu diretor, põe a pisadinha. Põe, põe a pisadinha. Gente, foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora para o que você está fazendo e presta atenção porque chegou a hora. Torce, meu povo, torce porque você pode ganhar um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais. Sorteio dia 6 de maio, ao vivo aqui na sua TVCHD. Para concorrer, você já sabe, é muito fácil. Corra até uma empresa parceira, participante da promoção, faça suas compras, preencha o cupom e aí é só ficar na torcida. Dia 6 de maio? 6 de maio, deu um branco aqui agora. Dia 6 de maio, sorteio ao vivo aqui na sua TVCHD. Corre para Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia. Então não perca tempo, 6 de maio, ao vivo pela TVCHD, será o sorteio para você, nesse carro de 60 mil reais. Não é carrinho não, é carrão para você. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E olha, vamos agora ao vivo conversar com o Alfredo Neto. Fala, Alfredo, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, meu irmão. Como está você? Muito bem, graças a Deus. Nessa terça-feira, ensolarada, né, para variar em três lagoas, mas infelizmente, você vem aqui que não é para trazer notícia boa, né, meu? Mais um acidente trágico na BR-262. Ou seja, a BR-262 acumulando mais uma morte. Infelizmente, Rúdio, é um saldo negativo que não para de crescer. São os acidentes fatais nessa BR-262, entre Três Lagoas e Campo Grande. Hoje, perdão, hoje de manhã, um carreteiro de aproximadamente 37 anos acabou perdendo a vida após uma colisão frontal entre a carreta-prancha que ele trabalhava, dirigindo, levando uma máquina para um plantio de eucalipto pertencente a uma fábrica de MDF ali em Água Clara, quando ele acabou colidindo frontalmente com uma carreta boiadeiro, que fazia o sentido oposto. O acidente foi a 25 quilômetros depois do município de Água Clara, perto do poço do Mutum, e esse carreteiro acabou morrendo na hora. Ele foi identificado como José Cosme, e o outro carreteiro da carreta boiadeiro ficou preso nas ferragens. O corpo de bombeiros de Ribas do Rio Pardo e de Água Clara estão ainda no local. Ainda não tivemos informações da Polícia Rodoviária Federal sobre se eles conseguiram resgatar essa pessoa e retirá-la do local. O que a gente sabe é que esse motorista que não teve a identidade revelada estava preso nas ferragens e com vida, e eles estavam trabalhando às pressas para tentar tirá-lo imediatamente para que ele conseguisse ser resgatado com vida. Infelizmente, os acidentes são frequentes na distância à Rodovia. Ela que passou por uma reforma, alguns pontos, acabou ganhando mas, mesmo assim, os acidentes continuam sendo frequentes e, é claro, cada vez mais graves na BR-262. Bom, Alfredo, obrigado aí pelas suas informações. Uma notícia que, logicamente, deixa a gente bastante triste, né? Porque a gente sabe que a BR-262 é muito movimentada. A gente sabe que também não será a última vez que a gente vai ter que noticiar esse tipo de notícia trágica aqui porque, infelizmente, devido ao alto fluxo aliado à imprudência de muitos motoristas, esse tipo de notícia acaba sendo comum. Não deveria, mas acaba sendo comum. Bom, sem falar também do trânsito, o setor policial também bastante movimentado. Daqui a pouco, pulseira de prata ao vivo aqui na TBC, né, Alfredo? Isso mesmo, aonde o Israel vai falar um pouco aí da prisão ontem de um homem de 20 anos que manteve a ex-namorada em cárcere privado, estuprou a vítima, furtou o celular dela, causou aí um terror nessa jovem que tinha 17 anos na época do crime e ontem o SIG conseguiu cumprir o mandato. O Israel conversou com o delegado, o doutor Ricardo Cavanha, que vai falar um pouquinho dessa ocorrência realizada ontem. Além, é claro, Rude, se tá calor pra nós, claro que malandro nenhum quer sofrer no calor, né? Um aí foi pego com ar-condicionado, só a Rotaia que estragou a noite fresca do menino. Então, quer dizer que o cidadão, ele foi pego em flagrante, com ar-condicionado, achou que ia passar a semana fresquinha, fresquinha, mas na verdade vai passar um calor danado na cela da cadeia. É, vai aproveitar o calor humano, Rude. Infelizmente, ele não vai cumprir pena. Beleza, meu querido, forte abraço, viu? Tá aí Alfredo Neto ao vivo junto com a gente. Meu Deus do céu, o bandido tá perdoando nada. Tão roubando vaca, tão roubando gado, tão roubando ar-condicionado. Daqui a pouco, se você ficar muito tempo parado na rua, ele leva você. Cuidado. Vem pra cá, vamos lá ao vivo pra Campo Grande, minha gente, porque, olha, tá chegando aí a Páscoa, né? E todo mundo sabe, essa época do ano, a criançada, que é o quê? Ovo de Páscoa. Não importa o chocolate, importa o formato, tem que estar naquele formato oval, bem bonito, bem embalado, de preferência com personagem, né? E quanto mais firula tiver, mais caro fica o ouro de Páscoa. Mas uma pesquisa divulgada aí pela Fê Comércio, né, ô Jeleal? Pela Fê Comércio aqui de Mato Grosso do Sul, indicou uma queda no montante destinado à compra de presente quanto a essas comemorações. Ou seja, a população tá mais receosa de gastar dinheiro nessa Páscoa? Muito bom dia, Rude, muito bom dia a todos que acompanham a gente aqui. Exatamente isso que você falou, viu? A tão esperada pesquisa de movimentação econômica da Páscoa, esperada pelos comerciantes desse ano, finalmente foi divulgada aqui em Mato Grosso do Sul. E a previsão é de que a movimentação totalize quase 220 milhões em todo o Estado. Realmente, as pessoas estão mais receosas aí de gastar nessa Páscoa. O estudo foi conduzido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio MS, o IPF MS e o SEBRAE. Mostrou tanto uma queda de montante destinada à compra dos presentes quanto para as comemorações, como você bem disse. De acordo com a pesquisa, do total, 100 milhões de reais serão destinados à compra de presentes, um montante aí 39% menor do que em 2021, enquanto que as comemorações devem somar mais de 117 milhões. Uma queda de 26% em relação ao ano passado. A média dos presentes deve ficar em torno de R$ 125, quanto as comemorações devem atingir um investimento médio de R$ 183. A pesquisa mostrou ainda que mais da metade dos consumidores, aproximadamente 54%, pretendem presentear nessa Páscoa. Porém, pouco menos da metade pretende comemorar a Páscoa a analista técnica do SEBRAE MS, Vanessa Schmidt, alertou que é importante que o empresário esteja atento na hora de fazer as suas decisões de compra e se prepare para a data com cautela, para que seja um momento de lucros e não de prejuízo. Ao todo foram ouvidos, desde fevereiro a 1º de março, mais de 1.600 consumidores das cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ladário, Punito, Coxim, Três Lagoas e Ponta Porã. A pesquisa tem uma confiança de 95% e, sinceramente, Fude, eu estou na dúvida se eu vou presentear alguém com ovo de Páscoa este ano, porque, pelo menos aqui na capital, está caro demais o ovo de Páscoa. Eu não sei se aí em Três Lagoas já colocaram aquelas famosas prateleiras com os ovos aí, a amostra, os ovos de Páscoa amostra, mas aqui está bem caro. Como é que está aí, Rúdio? Olha, na verdade, Eliel, eu tenho dois meninos em casa. O maiorzinho talvez eu consiga enrolar, né? Consigo fazer ali uma negociação, mas já o pequenininho fica difícil. Então, eu já estou pensando, talvez, em começar a pagar agora para pegar o ovo de Páscoa lá em abril, porque talvez fazendo financiamento a gente consiga comprar. É uma coisa que eu pensei em fazer também. Toda vez que eu passo no mercado, eu penso em pegar o ovo agora com medo dele subir mais próximo da Páscoa. é um receio. Eu acho que todo o Campo Grandense, aparentemente, todo mundo de Três Lagoas também deve ter esse medo aí de ficar mais caro próximo da data de comemoração. Já vai começar a pagar, a gente já faz um financiamento, parcela em 10 vezes, chega na Páscoa do ano que vem, a gente termina e compra outro. Exatamente, esse é o pensamento, Rúdio. Obrigado pela sua participação, um forte abraço para todos da Rádio CBN aí em Campo Grande. Eu agradeço, um forte abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Tá aí o Gilela, diretamente da Rádio CBN. Não, mas vamos falar a verdade. A gente brinca, meu povo. Eu tento brincar, tentar deixar o assunto mais leve, mas não está fácil. Não está fácil. Já tem muitas lojas, muitos mercados aí já vendendo. Eu dei uma olhada, assim, rápida, que é para não assustar muito. Olha, não está fácil, não. Hoje nós estamos só de link, viu? Hoje nós estamos ao vivo de tudo quanto é lado. Inclusive, agora, Totó. Fala, Totó, meu querido, tudo bem? O Totó, gente, está lá na Mendes Produtos Automotivos, uma loja completa, bacana, ampla, moderna, pronta para atender você. Amigo telespectador, telespectadora aqui do TBC agora. Alô, você, Três Lagoense. Alô, vocês das cidades vizinhas. Olha só esse recado bacana do meu querido Totó. Vai lá, Totó, é com você, meu querido. Legal, Rudi. Estou aqui e estou aprendendo muito, viu? Sobre esse mundo para deixar o seu carro muito mais bonito do jeitinho que você gosta. Estou aqui na Mendes Produtos Automotivos. Estou aqui do meu lado. O cara que dá nome a essa loja aqui é o Mendes. O cara muito simpático, muito gente boa, que explica tudo para você e vai explicar para nós agora. Para essa loja aqui, Mendes, é para quem tem um lava-rápido, para quem também quer dar um trato no seu carro, é isso? Isso, isso mesmo. A Mendes Produtos Automotivos é a primeira loja exclusivamente para o Mato Grosso do Sul. São uma linha de produto voltada tanto para você que tem um lava-jato, quanto para você que quer lavar o seu carro em casa e procura material de qualidade. A Mendes Produtos Automotivos tem produtos nacionais, importados, de todas as marcas que você imaginar. tem uma equipe inteira de profissionais para atender você. Com isso, você pode levar o melhor produto para a sua casa e tirar o melhor proveito dele. O legal, Mendes, que você estava mostrando aqui que você tem um produto e você também treina o pessoal ainda para usar esses produtos aqui, né? Isso. Na Mendes Produtos Automotivos, nós temos um estúdio voltado para treinar a pessoa que quer usar o produto. Por exemplo, você quer abrir um lava-jato, a Mendes oferece todos os cursos para você para que você faça o melhor serviço com isso, ter melhores ganhos. Legal, Mendes, eu estava olhando aqui do lado e isso é uma coisa que eu acabei lendo, que é o negócio do ozônio que hoje em dia está usando muito para desinfectar o carro, ainda mais em época de pandemia, né? E você já oferece isso aqui para a gente, né? Isso. Nós somos distribuidores da marca Vir. Essa é uma máquina de equipamento de ozônio. É a única máquina onde mata exclusivamente o vírus da Covid. Então, é uma máquina onde mata todos os odores, todo o cheiro do carro, do ambiente, de residência, de clínica, tudo. É uma máquina voltada para remover tudo quanto é maus cheiros, odores que tem dentro de uma residência ou dentro de um veículo. Legal, legal. E, eu estou vendo aqui que tem um punhado de máquinas aqui. Explica para a gente, Mendes, o que faz tudo esse troço aqui? Isso. Essas são as máquinas rota orbital. Para fazer um polimento de qualidade, o profissional precisa de uma máquina dessa. A Mendes tem essas máquinas com preços muito bons, com parcelamento até dez vezes. Venha nos conhecer. Legal, legal. Tem alguma coisa aqui que caiu e já tem um cheirinho gostoso aqui. Bom, não é só disso aqui. Eu tenho certeza que tem de xampus. Porque a gente tinha aquela coisa, viu, Mendes? Eu sou da época que lavar carro, você pegava um sabão em pó lá, colocava água, uma esponjinha ou pegava e roubava da esposa ou da companheira aquele pano lá e já passava no carro e já estava tudo certo, né? Hoje em dia não dá para fazer mais isso não, né, Mendes? Isso. Hoje não dá mais. Antigamente, lavava o carro com detergente, lavar louça, com sabão homo. Hoje não podemos. As pinturas de carro são bem diferentes. na Mendes você tem toda a linha de xampus exclusivamente para pintura. Para você ter uma ideia, se você fez um polimento no carro, nós temos um xampu neutro para você fazer isso. Um xampu com rendimento de um litro até para 200 litros de água. Puxa vida! E tem xampu que com o polimento também já faz tudo numa tacada só? Isso, isso. Aqui nós temos xampu com cera. Então você já vai lavar o carro e já vai manter um brilho bem interessante no carro. Legal. E isso você estava falando é para quem já tem um lava-jato e também para quem faz isso por hobby, né? Isso. A Mendes atende tanto o profissional, nós temos uma equipe técnica exclusivamente para atender o profissional, quanto a pessoa que quer lavar o carro na casa dela. Às vezes, ele quer cuidar do seu próprio patrimônio. Na Mendes aqui, vai ser todo informar para ele como fazer, como secar um carro com um pano correto, como passar um xampu da maneira correta, como passar um hidratante de couro no banco da maneira correta. Legal, então. Ó, o recado, então, é para você que tem lava-jato e para você que gosta de cuidar do seu carro no final de semana, né? Vem para cá para Mendes Produtos Automotivos. Fica onde? Estamos aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini 2266, ao lado do Exército. Legal, tem o WhatsApp? O pessoal gosta muito de interagir, né? Isso, temos sim, temos o WhatsApp sim, eu vou passar o número. Legal, a gente já vai passar para você para ficar mais fácil ainda você entrar em contato com o pessoal aqui do Mendes Produtos Automotivos que é o 99120-9334. Eu vou repetir, 99120-9334. Você já conversa direto aqui com o pessoal da Mendes Produtos Automotivos. Mendes, brigadão, você é um cara muito legal aqui, ó. Todo e qualquer dúvida que você tiver é só vir aqui com a Mendes Produtos Automotivos e já conversa aqui com o pessoal aqui que todo mundo vai informar numa boa, né Mendes? Isso, isso mesmo. Tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone fixo, você pode estar ligando para a gente ou vindo até nossa loja. Nós podemos dar para você toda a informação que precisa. Para você que é um profissional está lá fazendo um polimento no carro, está com alguma dúvida, nos procura. Nós somos uma equipe treinada pela própria fábrica, esse é um mercado novo no Brasil e Três Lagoas está sendo recebendo de braços abertos. Com exclusividade, né Mendes? Com exclusividade. É a primeira loja do Mato Grosso do Sul exclusivamente de várias marcas de produtos para estética automotiva. Beleza, então. Rude, voltamos contigo aí aqui direto da Mendes Produtos Automotivos. Viu só, minha gente? Então não perca tempo, corra para Mendes Produtos Automotivos. Um abraço para o Mendes, para todo o time aí da Mendes Produtos Automotivos e logicamente para você que gosta de cuidar muito bem do seu carro, esse aqui, ó, é o lugar certo. Faz o seguinte, se você quiser, é só passar lá na Capitão Linto Mancini 2276 em frente ao Exército, tá? Telefone para você entrar em contato é o 679-9120-9334. Entre em contato com a Mendes Produtos Automotivos. Meu povo, é o seguinte, para você que ainda, é, deixa eu ver aqui agora, agora é intervalo, né? É que faltou aqui. Qual que é a rua aí? Coloca imagens da rua para mim, por favor. Tem, né? Olha aí, ó, imagens da rua João Carrato, 30 graus neste momento, a gente vai para o intervalo e volta já já com muito mais para você. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. É beijo baiano. Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault encostou as raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu renom. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é agora a Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia, todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado 89,90. Serra Circular Bosch 799,90. Caixa de gordura Tigre 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. E olha, estamos de volta, minha gente. Vamos falar de eleições, né? 2022, esse sim, esse ano não tem jeito. O assunto principal será política e com certeza eleições. Em 2018, a utilização de disparos em massa por meio de aplicativos de troca de mensagem ditaram os rumos das eleições. Além disso, partidos se articularam de forma ilegal para propagar fake news, ou seja, notícias falsas, inverídicas, contra advogados, entre outras instituições. Para tentar coibir esse tipo de prática, a justiça eleitoral determinou algumas medidas que visam ilimitar esse tipo de crime eleitoral. Veja na matéria agora do Flávio Veras. A propagação de fake news por blogs e o disparo delas por aplicativos de troca de mensagens como o WhatsApp e o Telegram é uma preocupação das autoridades brasileiras. Existem empresas que utilizam fazendas de robôs que têm o objetivo de destruir a reputação dos adversários. De acordo com as novas regras, a justiça eleitoral pretende diminuir a propagação em massa de informações por meio de aplicativo de troca de mensagens e assim também coibir a divulgação de fake news. Agora o TSE, em razão das eleições de 2018 e já com a prevenção para 2022, eles estão fazendo alguns tipos de conversas, eles estão entrando em contato com esses aplicativos para que eles tomem alguns cuidados, medidas para que seja diminuída essa frequência de fake news, esse encaminhamento em massa de notícias falas então com algumas medidas que os próprios aplicativos vão adotar como a lupa ou então aquela mensagem de encaminhado com frequência ou até mesmo a questão de denunciar a mensagem ou o usuário são medidas que os aplicativos eles estão adotando e que o TSE vê como algo positivo para que haja uma menor disseminação. Uma das medidas tomadas pelo TSE foi a de suspender o Telegram por não cumprir diretrizes determinadas pelo órgão. No entanto, a decisão foi derrubada pelo presidente do tribunal o ministro Alexandre de Moraes após o aplicativo cumprir essas determinações. Esse tipo de medida vem inflamando o discurso por liberdade de expressão de uma parcela da população. Porém, o criminalista afirmou que essas decisões desde que baseadas na Constituição Federal não fere o direito à informação. Na verdade, toda a regulamentação de um certo cenário, de um certo grupo, ele é sempre benéfico, desde que respeitadas as garantias, os direitos fundamentais. Então, a regulamentação obedecendo à Constituição Federal, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, entre outras garantias, se ela for feita nesses moldes, não haverá prejuízo ao cidadão, à sociedade, porque o que nós não queremos é que haja uma impunidade de pessoas que se utilizam ali de meandro, se utilizam ali de certas condutas para ganhar dinheiro, para ter algum tipo de benefício próprio e desrespeitando os outros. Então, se houver uma regulamentação, se ela for feita de acordo com a Constituição, com a legislação, respeitando a regra do jogo, ela vai ser benéfica para a sociedade como um todo. A reportagem também ouviu a opinião dos eleitores. Ao serem perguntados se acreditavam ou não se haveria propagação de notícias falsas nas eleições deste ano, as opiniões se dividiram. Você acredita que esse ano vai ter muita propagação de fake news pelas redes sociais durante o pleito eleitoral? Ou você acredita que as autoridades vão conseguir tentar limitar esse tipo de desinformação? Então, acredito que vai ter bastante, até porque a limitação é bem complexa no meio digital, com a grande difusão da internet hoje em dia, o acesso de várias pessoas, então vai ser complicado, vamos dizer assim, restringir a divulgação de fake news. E eu acredito que vai ter bastante porque já acontece isso nos dias atuais. Eu acredito que haverá uma vigilância com relação a isso aí, vai ter fiscalização, entendeu? Eu acredito que não vai ter todo esse tumulto que está gerando aí, quem acha que vai ter. Olha, eu posso dizer o seguinte, é político que age de forma desonesta na campanha já, eu acredito que já vale ali um sinal de alerta, que se ele está agindo de forma irregular já na campanha, o que ele poderá fazer então quando ele assumir o cargo? Vale aí o seu julgamento. Obviamente, cada um age da forma que achar prudente. Meu povo, deixa eu fazer uma pergunta para você, você já tem casa própria? Você quer realizar o seu sonho então? Quer ter onde você morar, onde criar os seus filhos, onde criar o seu lar, aquele lugar especial, o seu aconchego para onde você pode se refugiar todo o final do dia? Pois é, aqui em Três Lagoas já chegou o maior lançamento de casas da cidade, é o Villas de Santa Rena. São casos de 64 metros quadrados com quintal, suíte, garagem para dois carros e muito mais. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal, mensais de entrada a partir de R$ 499,00 e toda a documentação será na faixa, gratuita para você. Venha conhecer agora mesmo o Villas de Cartagena, um condomínio completo com piscina, portaria 24 horas, quadra e academia ao ar livre. Olha que demais, gente, é tudo o que você sempre sonhou. Tudo isso com a máxima qualidade TECOL Engenharia. Faça o seu cadastro agora mesmo via WhatsApp. Mais praticidade disso não tem, né? Salva aí na sua agenda. 41-991-05-0041. Não anotou? Calma que eu falo com muita calma para você, com muita paciência para você anotar. É o 41-DDD-991-05-0049. Ou se você preferir, fica mais fácil ainda. Sabe quando você estiver dando aquele passeio pelo shopping? Para lá no plantão de atendimento, conversa com os corretores, entenda toda a forma de pagamento que você precisa para adquirir, então, a sua tão sonhada residência, o seu lar, onde você poderá criar com muito carinho todos os seus filhos e, obviamente, ter todo o conforto que você merece, porque é para isso que você está trabalhando, é por isso que você está lutando diariamente. Então, passe pelo shopping, pare lá no plantão de vendas e tire todas as suas dúvidas. TECOL, Construindo o Seu Sonho. E depois de um ano de intensa campanha de vacinação contra a Covid, é hora de falar também de outras imunizações, tá? Começa no próximo mês duas campanhas simultâneas de vacinação contra a gripe influenza e também contra o sarampo. A Tati Simon preparou a reportagem e você acompanha a partir de agora. O Seu Carlos é um exemplo para a saúde trezlagoense que está em dia com as vacinas da Covid e da gripe influenza. Tomei. O senhor lembra que mês que foi? Lembrado, eu não estou. Mas eu tomei, sim. Eu lembro. Olha, primeiramente, cuidar da minha saúde, né? A minha saúde, ela está em primeiro lugar. Então, para me proteger aí contra os vírus, né? O vírus da gripe, a Sars-CoV-2. Com certeza. Toda a família está vacinada hoje, né? Contra a Covid-19. O Seu Carlos foi vacinado em 2021 e agora ele e outros vários moradores de Três Lagoas já podem começar a procurar a carteirinha de vacinação para a campanha da gripe influenza deste ano, que já tem data e novidade. Será em 4 de abril, mas começa primeiro por dois grupos prioritários, o de profissionais da saúde e o de idosos, conforme explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. O ano passado, a gente sofreu no finalzinho do ano aí com, não vou dizer um surto, mas muitos casos de gripe, né? E algumas pessoas me questionavam, mas eu tomei a vacina. Qual era a cepa que estava circulando no ano passado? É a cepa da H3N2, a Darwin. E nós dizemos então que neste ano a atualização da vacina já vai vir com a cepa Darwin. Então, a vacina da influenza este ano já está atualizada com a cepa que nos atingiu no ano passado. Motivo a mais para aderir aí com toda a consciência tranquila à vacinação contra a influenza. De 4 de abril a 2 de maio será a primeira etapa da vacinação. Depois, a segunda fase começa em 3 de junho e será a vez de todos os demais grupos prioritários, como mulheres gestantes, puéperas, professores, pacientes com doenças crônicas, funcionários do sistema prisional e as crianças. Na campanha de influenza, um detalhe muito importante envolve as crianças. É que, segundo o Ministério da Saúde, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina da influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve considerar agora o esquema vacinal com apenas uma dose na campanha de 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. O ano passado, nós atendemos crianças menores de 6 anos. Esse ano reduziu. Nós vamos atender menores de 5 anos, ou seja, até 4 anos completos. As crianças que já têm uma dose anterior de gripe em qualquer ano anterior da vida delas, elas acabam tomando uma dose única. Só vão tomar duas doses as crianças primovacinadas, ou seja, aquelas que estão recebendo a vacina contra a gripe a primeira vez na vida. Outra novidade neste ano é unir esta campanha com a do sarampo, que faz parte do calendário infantil e que em Três Lagoas possui uma cobertura muito abaixo da média esperada. A cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos sim com uma cobertura baixa, não só no município de Três Lagoas, mas é um fenômeno nacional. Então, nós temos sim que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento. Por quê? Nós sabemos que temos sim muitas crianças suscetíveis que não receberam a vacina no ano passado e são pessoas propensas a pegar e transmitir a doença do sarampo. Lembramos que para as crianças a vacina não é opcional. Ela é obrigatória. Todas as crianças menores de 5 anos, mesmas que já tenham recebido duas doses anteriores, deverão sim ser vacinadas neste momento. A vacina do sarampo faz parte da chamada tríplice viral. Tanto em crianças quanto em adultos, o imunizante é feito com duas doses e o município deve vacinar mais de 11.500 moradores. As duas campanhas iniciam somente em abril e o dia D está previsto para o dia 30 do próximo mês. Olha, minha gente, agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar. mas não é um brilho qualquer não, minha gente, é o brilho do sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para você poder jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos, aquele filme, série no stream, sem nenhuma preocupação, porque a Claro te entrega o que ela oferece, obviamente, o que ela promete ela te entrega. Você sabe do que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speed Test. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 mega. Olha o tanto, gente. Olha o tanto de internet para você. 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês no combo com o telefone fixo incluso. Tá bom pra caramba, né? É imperdível. Repetindo para você, não esquece, anote na sua agenda 0800, ou seja, ligação gratuita. 0800 720 1234 para poder aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta grande oferta, esta grande oportunidade. Não fique sem internet mais de jeito nenhum. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Papo sério agora, transporte escolar rural. Minha gente, muitas crianças que moram na área rural de Três Lagoas não voltaram para as aulas presenciais porque não tem transporte. Infelizmente, esse tipo de condução continua suspenso aqui em Três Lagoas. Alunos da área rural de Três Lagoas que dependem do transporte escolar já estão há 22 dias sem frequentar de maneira presencial a escola. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a volta do serviço deve ser reestabelecida no próximo dia 28, deste mês. A demora na volta do serviço tem deixado os pais dos estudantes descontentes. Porém, a Secretaria de Educação garantiu que esse empecilho se deve a problemas burocráticos. Nós tivemos uma reunião com os empresários. Eles nos garantiram que dia 28 estarão já correndo. Nós já contamos toda a história como o que aconteceu. É lamentável, mas ocorreu. a gente não pode dizer assim, não é uma culpa da Secretaria. Ainda conforme a Secretaria, a empresa que vai realizar a linha Arapuá já conseguiu realizar as adequações, assinou o contrato e o transporte já foi retomado. No entanto, a volta do serviço de outras regiões depende que as duas empresas que também venceram o CETAMI cumpram as exigências legais. Eles alegaram que durante a pandemia tiveram muitos prejuízos. E aí, a gente já em dezembro nós protocolamos a questão de um novo contrato. Nesse contrato também já vem o monitor que cuida das crianças também. Era um problema que a gente tinha. Então, a gente de certa forma vai ficar mais tranquilos em relação a isso. Olha, a gente sabe que este é um tema ainda delicado até porque são adequações que precisam ser feitas mas também por outro lado a gente não pode deixar de ter aquele olhar humano que eu sempre falo aqui que não é olhar para um sistema não é olhar para o papel muito menos para a tela de um computador mas olhar para as pessoas para os pais para as crianças entender essas necessidades e agir de forma rápida para sanar esse problema e obviamente atender essa população que quer essa criançada principalmente que precisa voltar para as salas de aulas então que sejamos justos não importa se mora na cidade se mora no campo se mora em qualquer outra no rancho enfim todo mundo precisa ter os seus direitos respeitados e a gente torce para que esse problema seja acionado o quanto antes Redescubra a sua casa sabe por quê? Porque a Todimo está aqui para te ajudar nesse momento diversas ofertas exclusivas esperando por você para reformar ou construir a sua casa lá você vai encontrar por exemplo porcelanato Helena 61 por 1,20 é do grandão aquele comprido esmaltado polido e retificado 119,90 tem ainda torneira flexível para cozinha 119,90 Veneziana Sassazaki marca boa eu sempre falo porque eu já trabalhei muitos anos em materiais de construção e eu entendo de qualidade viu a Veneziana Sassazaki branca é muito boa é janela para a vida toda 999,90 e o legal é que ela já é branca ou seja você não precisa pintar ou fazer qualquer coisa do tipo tem quem prefira aquela cromada mas também a branca é muito bacana tem ainda caixa de gordura tigre com cesta e tampa 379,90 tem lustre StarTech rico 329,90 e tem mais novidade porque não para a Todimo está sempre se preocupando com você agora a Todimo tem o cartão Todimo olha que demais com ele você parcela suas compras em até 10 vezes sem juros ou se você preferir em 36 parcelas fixas e o seu limite ainda é triplicado na Todimo você tem um limite pré-aprovado e ele então fica 3 vezes maior olha que coisa boa tudo isso com a menor taxa do mercado não é demais? então aproveite visite uma das nossas lojas e faça já o seu cartão Todimo redescubra a sua casa aqui em Três Lagos está fácil encontrar Todimo está ali na Avenida Capitão Linto Mancini número 311 no centro da cidade e com estacionamento coberto para facilitar a sua vida vai lá Todimo meu povo é o lugar certo para você construir reformar obra pequena ou grande tudo você encontra aqui na Todimo e agora a gente vai dar uma parada rápida deixa eu agradecer antes de eu ser errado diretor calma aí dá tempo de eu colocar uma fotinha aqui só para fechar esse bloco só para a gente fechar esse bloco eu mandei para o Thiago olha esses dias eu estava ali no centro na rua Paranaíba e essas duas lindas aqui me pararam e falaram falaram que não perdem um TVC agora é a dona Lázara e a filhota dela só que eu esqueci aqui de não me mandar um nome meu Deus do céu ô meu pai amado mas é o seguinte pãozinho a dezão tá se você quer então um pão bacana gostoso muito bem feito com carinho com amor está aqui ó a dona Lázara está ali na rua Paranaíba pertinho do relógio vá lá compra um pãozinho e ajuda a minha amiga lá tá bom ó beijo para vocês duas agora sim intervalo e a gente volta já já com muito mais para você não sai daí não que lindo que cor é essa é beijo baiana amiga beijo baiana vixi mãe esmalte sintético velucor galão três litros e seiscentos oitenta e dois e noventa grafiado e textura velotex vinte quilos várias cores a partir de setenta e seis e noventa casa das cores casa com seu estilo com seu jeito casa com você ela está de volta um dos melhores eventos de churrasco que marcou três lagoas cerveja império grupo rcn de comunicação e vertente agropecuária apresentam churrasca g dois mil e vinte e dois se prepare para curtir um evento com muito muito fogo de chão estamos preparando um evento como você nunca viu shows regionais mais de dez estações de carne premium e muita diversão dia dezesseis de abril na instância papilom a Guará Renault ficou suas raízes em três vagões já realizamos mais de cento e cinquenta sonhos de Renault novos e seminovos solucionamos mais de quatrocentos veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault promovemos mais de seiscentos encontros e sorrisos se é Guará Renault pode confiar Guará é Grupo Enzo o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul vem para Guará quinzena do consumidor na Giga dia quinze de março é o dia do consumidor e para comemorar a Giga preparou várias ofertas tem caixa térmica trinta e quatro litros Popstar apenas sessenta e nove noventa e nove sexto fechado sessenta litros com tampa só trinta e nove noventa e nove escorredor de louça apenas vinte e nove noventa e nove e mais a Giga ainda parcela suas compras em até doze vezes sem nada de juros nos cartões é isso mesmo doze vezes sem juros a Giga a gigante do celular do dia todimo para sua casa para seu bolso ofertas e produtos quando você quiser porcelanato eliane oitenta e quatro por oitenta e quatro retificado noventa e quatro e noventa kit do qual ideia para banheiro cento e trinta e nove noventa porta sassazac em alumínio mil setecentos e noventa e nove noventa tinta nova cor extra duzentos e noventa e nove noventa parcelem até dez vezes sem juros ou trinta e seis vezes fixas no cartão todimo Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia eu tô de emo. Precisou? Encontrou? Comprou. Vem com o Rude a partir de agora porque tá na hora de você se preocupar em economizar. Vamos falar uma coisa boa, mas boa de verdade. Coisa boa é fazer compras na Giga, fala a verdade. Pagar muito pouco. Isso é muito bom. É bom demais, na verdade. A Giga é uma loja ampla, climatizada e tem tudo que a gente procura. E tem sempre o melhor preço à sua disposição. Olha, tem promoção Detona Preços na Giga. Presta atenção porque tá na hora de você economizar com preços imbatíveis pra você pagarem até 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Olha que legal. Tem Mop Twist Randall apenas R$ 79,99. Cesto telado com tampa de 60 litros somente R$ 29,99. Balança de cozinha eletrônica R$ 29,99. A Giga, aliás, a Giga detona os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de acréscimo, nada de juros. Giga, a gigante do seu lar. Vai lá conhecer, vai conferir uma loja gigantesca. Com estacionamento coberto e ainda atendentes sempre prontos pra atender você. E o legal, quando você chega na Giga, a loja é tão grande, tão grande que às vezes você fala, meu Deus, não vou encontrar o que eu consegui encontrar, o que eu vim procurar. Não, não, não. Então, logo de cara você já encontra vários atendentes que vão te auxiliar, que vão te ajudar a fazer suas compras. Às vezes você precisa de um pouco mais de agilidade, eu faço isso. Assim que eu chego, eu já grudo num atendente ali e olha, rapidamente eu consigo encontrar o que eu tô procurando. Por isso que a Giga é muito diferenciada. Então não perca tempo e corra pra Giga, a gigante do seu lar. E olha, após o afastamento de vereador aí, que foi acusado de abusar da neta de apenas 9 anos, o suplente acabou tomando posse aí na Câmara Municipal de Vereadores de Paranaíba. Os vereadores também anunciaram na noite de ontem a formação de uma comissão de ética que irá investigar e decidir sobre o futuro de Nelo José da Silva, o vereador que foi então afastado. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E o suplente do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, o vereador Paulo Borges Bevilacqua, conhecido como Bodinho, tomou posse na noite de ontem como vereador de Paranaíba. É que ele assumiu a cadeira ocupada por Nelo José da Silva, eleito pelo mesmo partido, porém foi afastado compulsoriamente do cargo após prisão preventiva decretada pela Justiça no dia 14 de março, acusado de abusar a neta de 9 anos. O parlamentar, que esteve na Câmara de 2017 a 2020, disputou a reeleição para o cargo em 2020, sendo o 15º candidato mais votado nas eleições municipais, com 480 votos, mas não conseguiu se reeleger. O vereador agora exerce o quarto mandato no Legislativo Municipal. Em sua primeira fala na tribuna, após tomar posse, Bodinho disse que não gostaria de estar assumindo o cargo desta maneira, mas como suplente de partido, foi obrigado então a assumir o cargo. A mesa diretora da Câmara de Vereadores aqui de Paranaíba havia afastado compulsoriamente e sem remuneração o vereador Nelo José da Silva, cuja prisão preventiva foi decretada pela Justiça no dia 14 de março. Além da função parlamentar, Nelo José da Silva também era membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara. A decisão, assinada pelo presidente Edmar Piri Júnior, o vice-presidente Marcos Henrique de Camargo Silva, o primeiro secretário Fernando Barbosa Castro e a segunda secretária Ander Kleine de Oliveira Queiroz Silveira, passou a valer desde a última sexta-feira, dia 18 de março. Os vereadores também anunciaram na noite de ontem a formação de uma comissão de ética que irá investigar e decidir também sobre o futuro político do vereador Nelo José da Silva. O parlamentar ainda permanece preso. Agora, obviamente, a decisão dos vereadores em relação a Nelo José da Silva, vereador então acusado de ter abusado sexualmente da própria neta, era o mínimo que eu esperava. Eu até questionei, quando a gente trouxe essa notícia aqui, se o vereador ia continuar empoçado, mesmo estando preso e recebendo o salário de vereador e todos os seus benefícios. Acredito que é o mínimo a ser feito, é instaurar então essa situação aí para que, essa comissão de ética, para que essa situação seja investigada e uma postura, uma atitude por parte dos vereadores seja tomada, pelo amor de Deus. Vamos saber então como que fica o tempo, tempo e temperatura, a partir de agora na sua tela. Terça-feira será de sol com algumas nuvens no período da manhã e à tarde a previsão diz que não haverá chuva. A atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal deixa o tempo ensolarado com variação de nebulosidade em todo o estado. Três Lagoas, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 31. Para Naíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 31. Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 22 graus e máxima de 33. E água clara, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Tá, então a temperatura para você. Deixa eu mandar um abraço rapidamente a esse bloco. Carlos Leandro, Derico também está aqui comigo. Norma Aparecida, Laís e Anne, Ercília Ribeiro, Carlos Valenza. Muito obrigado a todo mundo que está comentando, curtindo e compartilhando a nossa live. Eu vou para o intervalo e volto já já. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias. A partir de 76 e 90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique, por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em três lagoas, vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Todo dia, Tadimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra Circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Tadimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Tadimo. Precisou, encontrou, comprou. E olha, foi liberado o saque extraordinário do FGTS, viu, que começa já em abril. Veja só. 2022 começou com uma ótima notícia para os trabalhadores com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. É que na última semana, o governo publicou uma medida provisória liberando o saque extraordinário de até R$ 1.000,00 desse dinheiro a partir do próximo mês. Uma notícia que agradou em muitos trabalhadores. Rapaz, eu acho ótimo. Porque, geralmente, esse é um dinheiro que já é do povo, né? É um dinheiro que é do povo e fica lá retido. E o povo precisando do dinheiro na economia, passando por esses problemas todos aí, esse caos econômico que nós estamos se encontrando aí. E o povo com o dinheiro lá parado, preso, né? Tendo dívidas para saudar, né? Tendo IPVA para pagar, IPTU. Várias contas, né? As pessoas adquirindo aí. E o dinheiro lá parado. Então, acho que é ótimo. Tem que liberar mesmo. O calendário do saque FGTS 2022 terá início no dia 20 de abril e vai até 15 de junho. O dinheiro ficará disponível até o dia 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. A liberação do saque vai seguir um cronograma que evolui de acordo com o mês do nascimento do trabalhador. Desta forma, no dia 20, o dinheiro será disponibilizado a quem nasceu em janeiro. E a próxima liberação está prevista para 30 de abril, contemplando os nascidos em fevereiro. Para quem nasceu em março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, irão receber no mês de maio. Já para quem nasceu em outubro, novembro e dezembro, recebem respectivamente no mês de junho. Ao todo, serão repassados mais de 30 bilhões de reais por meio do saque para 44 milhões de pessoas que tenham saldo em contas ativas e inativas do FGTS, que é um direito do trabalhador com carteira assinada. Porém, neste caso, não será preciso solicitar o serviço, já que o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta pelo aplicativo Caixa Tem. Ao acessar o aplicativo disponível para celulares Android e iOS, é possível consultar o saldo de todas as contas do fundo, bem como conferir o saldo de todas as contas existentes do FGTS. Basta que o trabalhador baixe o aplicativo no celular, faça o login com seu CPF e uma numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o aplicativo, confirme o número do seu celular, depois é só clicar no serviço que você deseja utilizar. O senhor José Ivaldo já sabe muito bem o que vai fazer com o dinheiro. Eu comprava carne, faz tempo que eu não como carne, né, que tá cara demais, eu gastava tudinho com carne, fazia um churrascão da hora. O senhor acha que é bom esse dinheirinho no bolso do trabalhador? Lógico que é, na crise que a gente tamo aí, né, tudo caro, seria bom demais, né. Ajudaria muito? Moço, ajudaria enorme. Meu povo, do jeito que tá, faço minhas as palavras aí do senhorzinho, né, qualquer dinheiro que vier é bem-vindo, né, qualquer dinheiro a mais que surgir aí pra gente é bem-vindo. Meu povo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, amanhã a partir das 11 horas eu volto com muito mais pra você no seu TVC agora. A gente, eu encerro minha participação no TVC de hoje, volto amanhã, vem aí o R100 Esportes com Israel Espíndola, encerro minha participação com a imagens lá da rua Mário César Mancini, em Três Lagoas, 30 graus. Tchau, tchau, forte abraço, fiquem com Deus. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Único cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar, desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Único conta com um time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente, humanizada, equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Único pra cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Único Implantes. Você pode e merece o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00 e documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Muito boa tarde, senhoras e senhores, meus amigos RCNers de plantão dentro do TVC. Pode olhar aí meu Fibê, dia 15, é hora de você ficar bem informado no mundo esportivo. Está no ar, está no ar, o RCN Esporte! Obrigado! Gritaram lindo, não sei quem gritou. Deve estar com problema de vista. Vamos começar o nosso programa. Nessa, rapaz, o RCN Esporte muda de horário. A bagunça continua mesmo, meus amigos. Fluminense venceu o Botafogo e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Quem conta pra gente é a Carol Beguelini. O Fluminense colocou uma mão na vaga para a decisão do Campeonato Carioca. O Tricolor derrotou o Botafogo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira no estádio Newton Santos, no primeiro jogo das semifinais do estadual. John Arias marcou o gol da partida. O Fluminense aumenta ainda mais a vantagem para garantir a vaga na final do Carioca. Por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor se classifica com dois resultados iguais e o mesmo placar agregado. Ou seja, o Botafogo precisa de uma vitória por dois gols de diferença no jogo da volta. O bom momento do Fluminense se transformou em bola na rede e logo com a participação de Iago Felipe, justamente um dos três jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo e ajudaram na melhora da equipe. O Camisa 20 achou bom passe para John Arias, que entrou sozinho na área e marcou. Final de jogo, Fluminense 1, Botafogo 0. Galera, foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora do grupo RCN. Mas agora, agora, chuchu, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. E adivinha? Um carro zero quilômetro de presente para você. É isso mesmo, um carro zero quilômetro, num valor de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compre nas empresas participantes, preencha o seu cupom e, ó, cruze os dedos e muito boa sorte. As empresas são Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistoria, Sorveteria Gelaguela, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado de São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Funeralia Pax Vida, GSN Materiais de Construção. Anota na agenda, 6 de maio, às 11 horas, ao vivácio, aqui na TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Legal, hein? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Então corra, participa. 6 de maio é o sorteio deste carro. Dando sequência ao RCN Esportes, começa hoje, as quartas de final. do Campeonato Paulista. E o São Paulo entra em campo para enfrentar o São Bernardo, que abre aí a partida. As equipes se enfrentam hoje, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, dentro do Morumba. No Morumbi, em busca de uma vaga na semifinal. O empate levará o jogo para os pênaltis. As duas equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase. O São Paulo avançou a liderança com 23 pontos. Já o São Bernardo terminou com 16 pontos. No São Paulo entra Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Reinaldo, o Elton, né? O Pablo Maia, o Igor Gomes, Rodrigo Nestor, o Patrick, que é o Nicão, Éder e Caleri. O técnico é o Rogério Senna. E os desfalques para o jogo de hoje. Gabriel Sar, que está com o entorce no Ternozelo. O Arboleda e João Moreira, ambos nas seleções brasileiras. O São Bernardo deve entrar aí com a possível escalação de Alex Alves, Matheus Alustiano, Jô Ilson e também Ligue. Cristóvão, Rodrigo Souza, Vitinho, Mesquita e Igor Fernandes. Silvinho e Paulinho, Mocelli e Davó. O técnico é o Márcio Zanardi. E agora vamos ouvir o Rafinha na coletiva de imprensa falando desse jogo decisivo para o tricolor paulista. O nosso trabalho, trabalhando o coletivo, que está sendo nosso sucesso até agora, tenho certeza que a gente vai melhorar muito ainda esses jogos que faltam para terminar o campeonato. O nosso pensamento é o São Bernardo. Essa é a nossa decisão e, contra eles, nós temos que fazer o nosso, impor o nosso ritmo e fazer o nosso favoritismo que estamos jogando em casa. E aí, diretor, você acha que passa pelo São Bernardo ou não? Não! Gritaram não. Esse é o Ricardinho, canalha. Canalha. Não classificou, né? Enfim, fazer o quê? E por falar em times classificados para as quartas de finais, amanhã, o grande, amanhã, quem entra em campo é o Palmeiras, que é o time sensação aí. Ô, diretor, por falar em Palmeiras, rapaz, você acredita? Sábado estava no mercado lá, fazendo a minha compra, chega um cara e fala, você é muito palmeirense, você só fala do Palmeiras. Eu? Eu? Palmeirense? Rapaz do céu, o que é isso? Não sou palmeirense, não. Acontece que o time do Palmeiras é o time bem mais escalado, é o time que vem jogando bonito. Inclusive, é o time com o setor defensivo, o melhor sistema defensivo do Campeonato Paulista. Sabe por quê? Apenas três gols sofridos em 12 jogos. A equipe teve o melhor desempenho da história do Paulistão neste quesito. Entretanto, para o duelo desta quarta contra o Ituano, às 21h35, lá no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulistão, o setor estará desfigurado por conta de convocações, já que tem o jogo da seleção na quinta-feira, e também alguns jogadores estão aí lesionados. E já que nós estamos falando do setor defensivo, tem a entrevista do Lomba, né, que é o goleiro do Palmeiras. É, ontem foi um jogo bom, assim, um jogo bem jogado. Ontem muitos jogadores tiveram oportunidade, deu ritmo de jogo para todo mundo. Foi importante para mim trabalhar, trabalhei várias situações de jogo. E agora é dar sequência. A gente sabe que agora chegou numa fase decisiva, uma fase onde são jogos de detalhes, né, são jogos de mata-mata. Mas eu acredito e sei que o Palmeiras tem uma maneira de jogar, e essa é a nossa grande virtude. Então, agora chegou a hora, né, a hora de mostrar serviço. O que passa confiança e tranquilidade é que eu não estou preparando essa semana para esse jogo. Vinha bastante tempo me preparando. Já tive alguns jogos no Campeonato Paulista, mas junto com o Rogerão e o Thales, temos trabalhado muito, eu e o Vinícius e os outros meninos. Então, a gente tem uma confiança no trabalho, a gente está se sentindo bem. E agora somar junto com o grupo, porque o mais forte do Palmeiras é o coletivo, né, é a mentalidade e a gente está preparado para esse momento. É, e ontem o Abel, né, o técnico do Palmeiras, participou do programa Roda Viva, hein? O cara foi excepcional, inclusive, durante a entrevista, né, ele falou aí sobre a sua decisão se fica no Palmeiras. Tudo leva a crer, ele vai sim, ó, passar a caneta em mais um contrato junto do Verdão. Tá na hora, hein? É rapidinho. Banho, perfume, vem aí, pulseira de prata. Tchau, até amanhã. Até agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. ETC, agora.